Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e eu vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade que de repente pode ter ficado a respeito dessa malhazinha que eu coloquei na parede a respeito de que será que ela de fato está, por isso ser uma malha muito grande, de fato ela está conectada ao terra, como é que é a condutividade dessa malha? A gente pode confiar que aqui de fato ele vai estar ligado às minhas aces de aterramento? Então vamos lá, como é que eu vou testar isso aqui? Eu tenho aqui o meu multímetro, os multímetros eles têm esse teste que é o teste de diodo, então no teste de diodo, na verdade ele é um teste que ele vai medir se existe um curto entre dois pontos e por que é interessante que existe um curto, quer dizer, os dois pontos eles estão interconectados, então a gente pega e vai testar qual que vai ser a resistência que tem esses dois pontos como é que eu sei que está funcionando e que de fato ela vai estar curto-circuitada esses dois pontos? O multímetro ele vai fazer um barulho, um pii, então vamos lá, eu peguei e botei lá no chão, onde vem a ameaça de aterramento vocês estão vendo ali o fiozinho vermelho, estou com o preto aqui na mão e vamos colocar aqui na primeira malha deixa eu botar no teste aqui aqui ó e daí se a gente for ver, 0,01, a menor medida tá Léo, e entre as malhas, né, tu falou que tem duas, né, então essa aqui é da esquerda, que está mais próxima então vamos ver, né, que está um pouquinho mais longe, ó mesma coisa e também ali, ó dá pra vocês 0,01 então de fato, essa malha aqui, ela está da maneira como eu fiz, que ela está soldada ela está soldada ao terra e ela tem uma boa condutividade vai falar, tá, mas isso com o tempo não pode enferrujar e deixa eu contar, essa malha aqui eu comprei e ela está guardada há mais de um ano aqui comigo e... se ela não enferrujou até agora, que eu moro perto da praia não vai mais pelo material que ela é, tá então de fato, assim, dá pra fazer uma boa malha de aterramento na parede valeu, qualquer coisa, se inscreve no canal lá no YouTube, se tu está no Instagram mesma coisa se estiver no YouTube, né, se inscreve lá no meu canal e me segue nas redes sociais, que é arroba lá o estaque e se inscreve no canal 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 e se inscreve no canal